MÁRIO FERNANDEZ Eu sou a respiração que vitaliza o sangue. Em verdade, a respiração se realiza sem o controle nem o consentimento do eu externo. É obra do eu sou. O eu externo com sua mente objetiva deve meditar nesta maravilha e tratar de ajudar a respiração completa, perfeita e pura, para os fins do eu sou no corpo. A respiração perfeita depura o sangue do gás carbônico e o sangue se distribui nos muitos milhões de pequenas células com todas as propriedades necessárias para conservar a vida saudável. Muita paz.